Música Bem pessoal, estamos fazendo a cobertura hoje da festa de Santa Cruz aqui no Morro Redondo no distrito de Poema, distrito de Itabira e já no início da caminhada a gente encontra, já encontramos várias cruzes e encontramos essa aqui que se destaca pela harmonia, pelas cores utilizadas e pelo fundo maravilhoso, igual você pode ver aí desse espaço abençoado, feito por Deus para cada um de nós Morro Redondo está ali, debaixo das nuvens ali, uma neblina e a caminhada de Poema até lá, são 12, 13 quilômetros que são feitos a pé, de bicicleta, muita gente faz de carro e o bacana é que as cruzes são enfeitadas, cada cruz por uma família diferente uma família que abraça aí essa aqui com certeza da família Silveiras e está aí enfeitada com um material que é um retalho, um pano com desenho, muito bonita, muito bacana ainda com esses cinetes e o som ecoa por toda a mata isso é um pouco das belezas que nós temos na cidade de Itabira hoje no giro pela cidade, estamos dando um giro então pelo Morro Redondo e você acompanha passo a passo aí essa caminhada que é sem dúvida nenhuma de todos nós e aí e aí Amém.